Na manhã desta quinta-feira, teve acidente na Rodovia do Sol. Ao tentar desviar de uma moto, o motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção, o que fez o veículo capotar e atingir uma van de turismo. Entenda melhor na reportagem. O acidente aconteceu neste trecho do contorno da Rodovia do Sol, próximo ao bairro Jabaraí. Segundo testemunhas, um motociclista seguia em alta velocidade e acabou confundindo este equipamento de monitoramento com um radar. Assustado, ele teria freado bruscamente. O veículo Fiat Strada vinha logo atrás e para não bater na moto, o motorista desviou e bateu na mureta de proteção. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e atingiu a lateral dessa van de turismo e capotou várias vezes na pista. Quem dirigia o Fiat Strada era o ex-vereador de Guarapari, Doca Piumbini, de 76 anos, que foi lançado para fora do veículo. O motorista chegou a ver um motoqueiro, tipo ele freou e o senhor do carro freou também bruscamente e acabou capotando, para não atingir o motoqueiro e aí bateu na van. O carro do ex-vereador ficou bastante danificado. Doca foi socorrido por uma ambulância da Rodossol e encaminhado para a UPA de Guarapari e depois transferido para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, o antigo São Lucas. Ele foi lançado para fora do carro, entendeu? Foi bem feio. E ele estava atordoado, o pessoal falando para ele não levantar e tal, mas muito teimoso, queria levantar porque queria, mas ele estava consciente. A van transportava turistas de São Paulo, que seguiam para um passeio na cidade de Anchieta, quando tudo aconteceu. Nenhum dos ocupantes da van se feriu, mas o susto foi grande. Foi um susto terrível, né? A gente estava indo para a Anchieta e, de repente, aquele carro capotou, né? Passando assim, a gente só tomou o susto. Mas, graças a Deus, o motorista foi muito ágil, né? E, graças a Deus, não aconteceu nada com nós da van. O acidente foi na manhã desta quinta-feira. O carro do ex-vereador foi retirado do local por um guincho da Rodossol e levado para a base da concessionária em Guarapari. De acordo com familiares do ex-vereador, ele já teve alta e está em casa.